Música O programa Vaguinha Animal 8, segundos ao limite, direto de Flórida, Paulista, começa mais ou menos assim, ó Música Quantos anos já tocando o berrante? Eu tenho 17 anos Já? Já Tô ficando velha mesmo, hein? Então, já faz 9 anos que eu toco berrante Sempre na companhia da mãe, do pai e o principal, sempre visitando as maiores festas do peão de boiadeiro E mantendo a tradição do nosso berrante Sim, com certeza, né? Essa tradição não pode morrer Sempre na companhia dos meus pais, que sempre foram meus grandes exemplos Eles sempre me apoiaram muito em todas as minhas decisões E assim, viver nessa vida de rodeio, né? Você sabe como que é a correria e meus pais sempre do lado Eu estou muito feliz, graças a Deus, 9 anos nessa carreira Música Música Ele tinha figurante, é figurante, demorou, mas trouxe uma boa É bebinho, ele sentou, chegando o tempo, tudo embora A Bip Produções vem com ele e vem Já do Ciano Deoloro, ele pula pra frente, espichado como gosta Grita pra ele aí, Corita Paulista Senta, senta, pula pra frente aí A Bip Produções vem com ele e vem, já do Ciano Deoloro, ele pula pra frente, nem é do jeito que você gosta Vai entrar na boa, né? Administra, joga o braço pra trás, não faça não, não faça não Ele entra em cima, olha aí O Japonês Preto, do jeito que a galera gosta Calou a galera do SBT Procura uma vaguinha animal, oito segundos é o limite Um abraço a vocês O Japonês Preto arrepiou hoje aqui nessa arena maravilhosa Parabenizar você, que a gente sabe, são anos já de estrada E tem família na nossa Arasatuba, viu? Nosso amigo Japonês Preto Parabenizar pela dinâmica, pela sua energia na hora de narrar Porque o competidor, com a sua narração com certeza, ele consegue ter uma evolução muito melhor E você não perde o pico, muito pelo contrário Então, o seu boa noite, seu boa tarde a todos os telespectadores do Vague Animal e aqui do SBT Japonês Preto Obrigado, Vague Animal, seu programa maravilhoso E toda a galera do SBT, a região inteira ligadinha aqui no SBT Muito obrigado, nós saímos da arena há dez anos de carreira, nós estamos no rodeio brasileiro Fazendo as grandes festas do peão também pelo Brasil E quero agradecer o espaço aqui, vocês estão abrindo pra gente aqui no SBT O programa maravilhoso, Vaguinha Animal Oito segundos, galera do SBT, muito obrigado Pra você aproveitar o espaço aqui Pra você que quer acompanhar o meu trabalho Visite a gente na página, no Instagram, siga a gente E a gente está nos rodeios do Brasil Tem que ter um esforço gigantesco pra poder realizar uma festa desse forte Não cobrando nada da população Verdade, Vaguinha O esforço é muito grande Graças a Deus a gente tem uma parceria maravilhosa Com Prefeitura e Câmara Municipal A gente tem uma comissão que se empenha e corre atrás de buscar patrocínio Buscar parcerias Graças a Deus a gente tem conseguido O tempo colaborou, a festa está acontecendo E é isso aí que vocês estão vendo Festa maravilhosa, todo mundo está aproveitando Vamos de bola Alô galera, aqui é o Mato Grosso E aqui é o Matias Olha nós aqui junto com o Vaguinha Animal O chão é o limite Parabéns ao Prefeito A gente sabe da dificuldade hoje que as prefeituras enfrentam Não só o Flórido da Paulista, todo o Brasil Mas fazer uma festa desse forte, Prefeito Trazendo hoje Mato Grosso e Matias E não cobrar nada da população Eu falo em nome do povo do Odeio Tem que aplaudir o Prefeito, é de pé Realmente, mas isso é possível Porque é união A união da população A união da comunidade Porque tem uma comissão organizadora Que também tem credibilidade Tem respaldo Então o que nós fazemos É apoiar E por isso que essa festa aconteceu Não é mérito só meu Mas sim, de um todo Então é da Câmara de Vereadores também Que apoiou a festa Enfim, é de um conjunto de coisas Para acontecer E realmente Está uma festa bonita O tempo ajudou E eu só tenho que agradecer a todos E desejar a nossa população Comemorando a 77 anos de idade Muita paz Saúde E sucesso A toda a família floridense Bom galera, estamos aqui hoje Na querida Flórida Paulista E quem é que abre essa mega festa do peão Esse mega rodeio Uma das maiores duplas sertanejas Da história do nosso querido país Essa lenda Mato Grosso Junto com o Matias Um dos maiores segundeiros do país E um dos maiores compositores E segundo as mulheres O cantor sertanejo Da voz mais sedosa do Brasil Mato Grosso Opa, um prazer falar com você Pessoal que está em casa aí Um grande abraço Começando a festa de Flórida Paulista Prefeito Flórida é amigo da gente E o público também A gente tem muitos amigos aqui E fazendo a abertura da festa Uma festa que vai bombar Durante o fim de semana Eu acho que pra você é sempre um presente Ter a companhia de um maestro desse Um professor Subir no palco ainda Ao lado da fera Encontrar milhões de fãs E fazer parte dessa história Mato Grosso e Matias Com certeza É muito prazeroso Como você falou E ser reconhecido ao lado dele Então não tem preço Eu sou muito feliz por isso Sou muito feliz por esse convite Que ele me fez Já faz há 10 anos quase E graças a Deus tem dado muito certo Hoje em Flórida Paulista Vai ficar pra história É só modão E quanto mais eu penso nela Mais penso de novo Nem a bebida me livra Desse sentimento louco Enquanto o sol não volta Vou conversando com o abajur Quem sabe ele me dá uma luz Oh, abajur!